Você está escutando o som, capixaba É, não corre não, é, só lança aberto Puxa a tropa de MT Bom dia, bom dia, o DJ MTS te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, o DJ MTS te chamou pra piscina Toca, 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 toca Você está escutando o som, do som, do som, do som, do som Oi, toma, píroca, toma, 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 toma How can you see into my eyes Like open doors Leading you down into my core Puxa a tropa de MT! Bom dia, bom dia o DJ MTS te chamou pra piscina! Toca a bocada, 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 toca a bocada... Toca a bocada, toca a bocada, toca a bocada, toca a bocada... Toca a bocada, toca a bocada, toca a bocada, toca a bocada... Puxa a bocada, toca a bocada...